E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? A gente tá aqui com mais um vídeo de Austatua e a Defensa no canal. É, gente, Austatua e a Defensa, infelizmente, mais uma vez, adiaram a atualização aí. Não teve evento de Páscoa, não teve o evento de Páscoa aí no Austatua e a Defensa. O Naive e o Fruit, eles estão deixando a desejar, porque simplesmente... E a partir do momento que eles falam que vai ter uma atualização e atrasam, já traz spoiler, que vai vir o Mandara, já traz spoiler, que vai vir um evento Páscoa aí e não vem. Isso perde um bocadinho de plays, né, gente? Mas isso não quer dizer que a gente não vai fazer o sorteio. Sim, o sorteio do Toji ainda está rolando, falta só dois Toji, já fiz sorteio de um, falta mais um, então coloque a hashtag eu quero mais o seu link do Roblox pra ter o sorteio do Toji revivido. Esse Toji é muito bom pra quem está iniciando, pra quem gosta de fazer Story Mode, pra quem gosta de fazer... Pra quem quer fazer Infinite Mode, muitas coisas incríveis aí, tipo, até... Aventura, né, no modo Aventura, no modo Rages. Então, gente, ó, simplesmente, nesse próximo final de semana, eu acho que é certa certeza que vai vir a atualização, certeza que vai vir a atualização do Mandara, personagem de sete estrelas. E aí, assim que acontece a atualização, o Star Pass vai dar em Dead, que no caso vai terminar. E aí, então, o que vocês devem fazer, o que vocês precisam saber pra conseguir fazer este Mandara sete estrelas. Primeiramente, né, juntar muito Stardust, porque ele vai aparecer num banner especial, Stardust é fácil de você fazer, ou fácil de conseguir, por quê? Porque você pode fazer Toy Mode, pode fazer Star Pass, aí ainda dá tempo, pode usar os códigos que estão funcionando perfeitamente, que é esses códigos aqui, e também fazer muito Ticket, por quê Ticket? Porque Ticket te dá XP e XP eleva o seu level pro... Quer dizer, o level do personagem por 175 Max. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho vários personagens de level 175 Max, tipo, Aime, esse personagem aqui, o Raven de Luan, nada a ver, o Gilgamesh, eles botam o nome nada a ver. Tenho aqui o Goku Super Intentivo, né, um personagem muito bom. E claro, se vocês fizerem isso certinho, tipo, fazer Star Pass, consegue 12, 12, 12, 12, você consegue ir com as gemas e Stardust aí facilmente, e também pelo Tower Mode. Eu acho que o modo mais fácil é vocês dando prestígio no primeiro mundo. Vocês ir no primeiro mundo, vocês dando prestígio, vocês vão conseguir aí... Vocês vão perder um level, mas vão ganhar muitas gemas, e muitas, e muitos Stardust. Tá vendo o tanto de gemas que eu tenho aqui? Infinitamente. E coins, claro. E aí, vocês precisam de alguns personagens pra estar conseguindo aí fazer o Mandara, sete estrela. É, eu tô juntando aqui muito XP pra assim que vier, e tô também evoluindo os personagens que eu preciso pra estar fazendo aí o Tower Mode, porque no modo Flow eu consigo muito. Então, o que é que vocês precisam saber? Que este, claro, já passou o fim de semana, já estamos na segunda-feira. Este fim de semana já não vai ter atualização, este fim de semana não teve atualização, só teve um Feliz Páscoa pra todos, né. Então, os códigos que eu vou passar pra vocês aí, como vocês sabem, eles só ofereceram um Feliz Páscoa. Os códigos que eu vou passar pra vocês é só esses códigos aqui, quer ver, ó. Vocês vão clicar aqui em SETICS, claro. E vão colocar esse código aqui, tá vendo? Que tá dizendo que é pra mim fazer a missão, que é pra entrar naquele jogo. E aí fazer Anime Rowlet 1, Anime Rowlet 1. Esse jogo eu já deixei muitos na descrição dos outros vídeos aí pra você entrar no jogo e fazer o que eles pedem pra conseguir ganhar 10 a 20 Stardust. Então, não vale a pena. Sempre eu falo em todos os vídeos. Coloque Anime Rowlet 1. Vamos colocar os outros códigos, porque assim que acontece a atualização, ele se inspira os outros, né, com certeza. Então, vamos lá, mais um código aí pra vocês. Coloca o código Thank you for 6bvisits. Thank you for 6bvisits. Esse código, simplesmente, e necessariamente, e a partir do momento que você usa ele, você vai ganhar 400... 450? Não, gente. Que 450 vai ganhar? Ó, Thank you for 6bvisits. Não tem nada a ver nisso aqui, ó. Então, vocês usando esse código, vai ganhar 475 Stardust, 9.500 gemas. Então, esse código vai te ajudar demais. Tem também esse código aqui, 24 Worlds Update. Além de você ganhar 475 Stardust, você vai ganhar 9.500 gemas e ainda Wormy Assassino. Esse 24 Worlds Update, vocês vão ganhar o Army Assassino Revivid. É outro personagem aqui, que eu vou estar mostrando pra vocês, ó. Não é de trade, mas é um personagem muito bom, que é 4 segundos por ataque. E aí, vai ajudar demais, né, pra quem tá usando. Então, usa esses códigos que ele pode inspirar a qualquer momento, beleza? Então, um feliz 1º de abril, um feliz dia das mentiras pra vocês também. Porque o dono do jogo também mentiu pra gente, né? Porque ele coloca lá num grupo do Discord deles, ele conversa muito, eles, né? E aí, não traz atualização e perde, com certeza, perde muito play. Então, comenta nos comentários, se vocês querem mais vídeos de qual dicas, de como conseguir Stardust Definito, de como conseguir personagens aí, todos os personagens de sete estrelas. O único personagem que eu preciso fazer aí, que eu falei pra vocês, é esses personagens aqui, a raridade, não, traridade não, pode evoluir, pronto. Que eu preciso muito, e eu preciso muito de tempo pra estar fazendo esse personagem. E eu vou estar tentando fazer ainda, que é um personagem que eu tô precisando muito, que é aqui, ó, tá vendo? Esse personagem aqui é muito difícil, porque eu preciso fazer muito, mas muito mesmo, muitas reads. Então, 24 horas update, vamos mais um, vamos mais um código aí pra vocês, coloca aí o código enua elix2024, enua, E-N-U-M-A elix2024, o código que vai te dar, exatamente, sem estar dirty. Então, vai usando esses códigos, vamos mais um código. Então, eu coloco mais um código aqui, vamos colocar vídeo, código 12135, 12135, mais um código aí pra vocês, todos os códigos funcionando perfeitamente. Dicas importantes pra vocês, antes da, o que vocês precisam saber também dessa update. Não veio nenhum evento, o que é que vocês devem fazer? Fazer muito... Então, gente, ó, primeiramente, uma dica que eu dou pra vocês em todos os outros vídeos. Façam muito Tower Mode. Tower Mode depende dos decks que você vai usar. Qual deck você usa? Eu uso vários. Esse deck aqui eu uso só pra fazer os... Essas... Esses tics de aí. E também pra fazer aventura. Por exemplo, eu... Muita gente pergunta... Mas você já fez... Pra ganhar um 6 estrelas aqui, ó. Se eu for aqui, gente, tem um 6 estrelas aqui que eu ainda não fiz. Tá vendo? O Snipe, Adventures, a Pride Zone. É muito fácil pra você conseguir fazer. Vocês têm que usar uns personagens rápidos que atacam muito rápido. E aí vocês vão conseguir aí, tá fazendo essa Pride Zone. Então, gente, assim que vem a atualização, assim que vem novos códigos, assim que vem novos eventos, assim que vem novos personagens, eu vou estar trazendo pra vocês. Mais uma vez. Faça muito Tower Mode. Faça essas missões diárias. Essas missões diárias vai te dar, ó, 5 Stardust. Wave, você vai ganhar. Modo Infinito, Wave 100, Infinite Mode. Eu tô com 1304, tô com pouco, tô. Mas eu tô com os levels que eu posso estar evoluindo assim que vem um novo Star Pass. Assim que vem um novo Pass Estelar. E, claro, obviamente, tem vários outros tipos. Eu trago vários outros jogos aí pra vocês, em outro, nesse mesmo canal, beleza? Então é isso, gente. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho pra mais vídeo de ao Estatua e Defensa. E tomara que o Andara venha muito, mas muito meta aí pra gente estar trazendo nessa próxima Big Mega Update. Quem chegou na etapa deste vídeo, comente a hashtag eu, pra mim estar sabendo quem está assistindo. E é isso. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. E valeu! Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho